Pra valer, dessa vez é pra valer Eu sinto que minha vida já mudou No meu coração, não há outra opção Sem Cristo nada disso tem razão Pra valer, dessa vez é pra valer Eu tenho que levar a minha cruz Já sofri demais, hoje eu quero a paz Agora só pertenço a Jesus Mil razões eu tenho para ser feliz Meu lugar é junto a ti, Jesus Só assim ao mundo eu poderei mostrar Que eu tenho mais de mil razões pra te amar Ei, você, te apresento mil razões Pra não chorar por falta de amor Cristo é real E hoje vai trazer O linitivo para sua dor Mil razões eu tenho para ser feliz Meu lugar é junto a ti, Jesus Só assim ao mundo eu poderei mostrar Que eu tenho mais de mil razões pra te amar Mil razões eu tenho para ser feliz Meu lugar é junto a ti, Jesus Só assim ao mundo eu poderei mostrar Que eu tenho mais de mil razões pra te amar Quando ouvi a tua voz Tocou meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de mim O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura Pra me exaltar Pra me exaltar Pra me exaltar O tempo de Deus Posso esperar Quando ouvi a tua voz Quando ouvi a tua voz Tocou meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de mim O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus pra minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre Vai se cumprir O tempo de Deus pra mim O tempo de Deus pra mim as promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus posso esperar O tempo de Deus posso esperar O tempo de Deus pra mim as promessas 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 Obrigado.